Os balancetes de janeiro de 2014 já se encontram na Câmara. Amanhã, algum quiser pegar e estar à disposição. Sr. Presidente, só o balancete ou a nota de empenho também? A nota de empenho na próxima semana. Pelo que você atua, chegou os balancetes. Bom, para profissional, já pedi. Posso fazer o pedido do guia? Autorizar a tua base de alerta do expediente, o guia? O que você atua? Colegas vereadores, público aqui presente. Aqui eu saúdo a todas as mulheres em nome de minha amiga Lúcia. Em nome dos homens, amigos da Rita, que sempre se faz presente nesta casa. E aos demais, que vêm sempre nos prestigiar. Meu muito obrigado por se fazer de presente nesta casa. Meus senhores e minhas senhoras, eu começo a minha fala hoje me reportando sobre a entrevista que eu concedi hoje no programa Fala Sergipe, que eu votou o Messias Cavalho. Desde a semana passada, que eles mantém o contato comigo. E só hoje eu creio que foi possível. Muitas pessoas terem gravado nos grupos. E alguém me perguntou, por que você não colocou nenhum carro de som ali? Eu venho a via, né? Infelizmente, meu amigo Ederval também gravou tudo. Eu não tenho certeza disso. E quem precisar é só acessar a rádio web de amiga Ederval, que eu tenho certeza que vai ouvir a entrevista também. O que é que foi perguntado, vereador Ederval, o que é que o Messias Cavalho questionou a respeito de Canindé de São Francisco? Em uma das... do início das perguntas foi que eu venho contra-atacando o que o prefeito Anendo anda pregando em relação à receita de Canindé. E que entra aí... E a minha resposta foi simples do que eu mostrei aqui a semana passada. Contrafados, não há argumentos. Eu não só disse, como provei no site do Tribunal de Contas, que quem publicou foi a Secretaria de Finanças deste município. Que Canindé arrecadou, continuou arrecadando e que vai, esse ano, inclusive, receber mais que o ano passado. Então, eu continuo afirmando que Canindé não precisa estar hoje nessa situação caótica que estamos vivendo. Nós precisamos ter discernimento, coragem e saber que vem um problema futuro, aparente, mas esse problema não será do tamanho do pista que está sendo pintado. Nós sabemos que essa situação pode ser, sim, revertida, se na vez que o município de Canindé já está aí com o seu aumento do FPM, 800 mil reais. Então, vai chegar aqui com 800 mil reais. É sim, também deve estar para chegar a este montante, aguardo em verão. Não, não será isso tudo. Vai ser agora em 2015 já. FPM, não. Nós vamos receber... FPM, mas não estou falando de FMS, não. Estou falando de FPM, que a gente vai receber agora. Quase 800 mil reais, fundo de participação dos municípios. Então, Canindé não vai sentir tanta falta nesse. E nós vamos, sim, ter outras receitas compensatórias. É buscar, é achar mecanismo, não é cortar na carne como está aí. O servidor, no olho da rua, todo mundo aí a vencer da sorte, todo mundo à espera de uma solução, de uma alternativa e nada se fala. Nada se diz. O que é que faz efeito para com essas pessoas? De que forma vai ser pensada? O pai de família, no final do mês, vai sair para fazer seu mercado. E, no entanto, quem garante que eu vou votar minhas atividades? Hoje já são 11 de novembro. E nenhuma solução foi dada. O que a gente escuta nas entrevistas é somente precisamos cortar na carne, precisamos enxugar a mata, precisamos sim. E precisa-se, evidente, ter uma reorganização. E eu dizia na entrevista que o município precisa ter sua reestruturação. Que a própria prefeitura sabe onde é que eu tenho que cortar. Sabe onde é preciso, mas não é bem o servidor. Eu tenho minha certeza plena de que não é a folha com limito potencial nenhum que é o carro canhado e a química dessa administração. Não é o servidor. Tem, sim, outras situações, onde ele disse que vai cortar os contratos de 50%, que assim o faça. Pois as pessoas aqui não podem pagar o preço de algo que está aí a crescer de uma cidade praticamente falida. Então nós estamos vendo aí carros-pipa de três meses sem receber, né? Os caminhões de lixo parados praticamente com redução completa do recolhimento da coleta seletiva do lixo. Enfim, a cidade está ficando cada dia de pior a pior com a mesa música. E aí você se pergunta, é isso que eu questiono, é isso que eu venho dizendo. O dinheiro de Canindéia não deixou de entrar esse ano ainda. O dinheiro de Canindéia não está fora da realidade de Canindéia. A estrutura do Canindéia não mudou tanto quanto da gestão do ano passado para cá. A ponto de que essa gestão, se os meus senhores não me deixassem falar, eu agradecia. Colegas oriadores, eu gostaria de continuar falando isso, se me permitisse. Então eu gostaria simplesmente que as pessoas tivessem o mínimo de decência de ouvir. A decência que eu quero dizer é que o cidadão todo escuta e a gente fica se perguntando. Está querendo isso que ele está dizendo na mídia? É certo isso? É verídico? Fica aqui entre as interrogações, onde a gente fica se perguntando. Precisa de Canindéia estar sim? E as explicações é uma única. Todas as segundas, sextas, sábado, em programas, a gente vê. Não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. E no entanto, o dinheiro que está em dentro? Essa é a pergunta que não quer dar. E aí, seu presidente, que bom que esses valores chegaram, que as notas de empenho aqui estão. E eu gostaria de saber quem é que vai me acompanhar, porque eu vou sim, né, olhar todos. Eu acho que a gente aqui pode até sentar, marcar aí o momento, para que a gente possa analisar o conjunto. Sabe, mas que, de fato, é preciso nós fazermos o nosso papel, que é assim o povo nos conceder. Porque isso sim, é competência nossa, isso sim, é prudente e é preciso. Para que a gente possa dar resposta à sociedade, que tanto nos questiona, que tanto nos pergunta. O que é que vocês, aliados, estão fazendo para tentar amenizar o marasmo dessa cidade? O que é que vocês, o que é que vocês não pedem uma CPI? O que é que vocês não pedem auditoria? Nos grupos, em todos os setores, estão sobrando isso. Minha resposta é única. Diz, enquanto digo aqui, digo na China. Se assim for, preciso até lá. Não podemos fazer as coisas com emoção, nem com coração. Precisamos fazer as coisas com razão, com verdades. Verdades essas que precisamos documentalmente comprová-la. Não adianta alguém dizer que o gato com o meu dinheiro, se eu nem vi o gato com o meu dinheiro, nem o pai com o pau e matou o gato. Adianta o quê? Absolutamente nada. Falar por falar não importa. O que importa é documentos. Comprobatórios. Então, as coisas não podem ser a vontade de cada um de nós. Eu tenho certeza, se foi pela vontade de fazer um plebiscito hoje, quem é que quer tirar ele? Quem sabe esse plebiscito teria maior voto de votos. Ou não. Né? Mas até sim, que a eleição aqui deu uma votação a ele esplêndida. Pode ser que não. Mas, não é isso que as pessoas pregam. Porém, a realidade é uma. Na hora H a gente vê o contrário. Então, fica-se muitas interrogações aí sem respostas. Infelizmente. E eu dizia aqui, continuando dizendo, por mim é que termina uma data dele. Não quero que ele saia, sem ironia nenhuma. Quero que ele termine uma data. Para que assim o povo possa ver o gestor que assim foi insulido por quatro anos. Né? E quero que a caminete continue para dar certo. A caminete merece. Nós merecemos. Uma cidade coesa. Uma cidade hospitaleira. Uma cidade que a gente sabe que aqui é um lugar bom a se viver. Mas precisa ter mais respeito com nós. Então, a gente sabe que isso aqui é por 100%. E aí eu acredito ainda no Deus que eu creio muito. Que aí deve dar certo. Quem sabe, meu Deus. Que assim toque o coração dos homens que chamam na linha de frente para que Canindé acerte. Segundo ele, vai fazer o possível para que Canindé realmente saia dessa situação. E vamos só ver e ver que a realidade de Canindé dá para se trabalhar quando se quer e fazer com decência. A exemplo dos cheiros que foi dito por ele mesmo que o promotor tinha impedido de que a entrega fosse feita se não tivesse a infraestrutura pronta. Então, vivi eu pessoalmente falando com o promotor e ele me dizia, velho, eu disse, promotor, vamos por esse acordo que nós fizemos. Nós tivemos aqui, nós tivemos diversas reuniões, nós tivemos com o senhor e o senhor nos dizia que com esse tato, com a responsabilidade que aquela câmara fez, tudo seria resolvido. E no entanto, agora o senhor volta atrás porque quer uma infraestrutura de energia, de água, de calçamento, de recursos, não existe. Canindé é uma cidade que foi construída paralelo. É fazendo as casas e a infraestrutura chegando. E ele dizia, vereadora, eu sei, não é também desse tamanho que eu estou dizendo. Eu quero apenas que a prefeitura faça a demarcação de área industrial, de área comercial, de escola, de praça, de igreja, na máquina, na terraplanagem. Não é nada que foi pregado. Então, na realidade, é outra mesmo. E aí ele marcou uma reunião hoje com os aleadores, com a equipe da prefeitura, que chamam a maioria. E no entanto, ficou definido. Não é aqui, daqui a dez dias, não foi isso, falei-se? Dez dias, a prefeitura se comprometer em fazer essa demarcação de algumas áreas que ainda faltam, para que comece a distribuição dos terrenos de todo mundo. É problema resolvido. Sem nenhum alarde, sem nem maiores trabalhasses, sem nada. A conta de que dizer que Canindé não vai ter entrega dos terrenos porque o promotor exigiu. Não procede. Então, a gente sabe que é uma forma de que as coisas têm que ser resolvidas. O Ministério Público foi parceiro o tempo todo da ANGE, não era agora que ele poderia voltar atrás. A prefeitura tem se mostrado também que quer que resolva o problema. Vai gerar emprego com o pai de família, com o ajudante, com o pedreiro, vai vender o comércio. Enfim, graças a Deus que esse problema aparente está sanado. Espero que não apareça mais outra coisa. Espero que a Prefeitura e a Secretaria de Obras compre a sua parte de fazer essa demarcação para o homem. Porque quando mais rápido assim fizer, melhor, porque o povo começa a receber logo os seus votos. E assim, as coisas serão viabilizadas com melhor firmeza. Parabenizar a questão do cartório eleitoral. E realmente ficou um prédio muito bom. Prédio esse que vai receber mais eleitores. As pessoas que precisarem do seu deneto. De suas atividades quanto a questão eleitoral. da 28ª Zona, ficou um prédio decente. Muito bonito. E a gente sabe que em Canindé é digno de ter sede própria. Ficou uma estrutura muito boa. Então, acho que realmente ficou um ponto estratégico, fácil de acesso. E que as pessoas vão ficar felizes em ver lá. Falando da saúde de Canindé, já está nos cansando. Já está dizendo aqui esta casa. Que é mesmo que está, né? Tanto faz como tanto fez. Mas tem um dito popular que minha avó costumava dizer, eu gosto de repetir. Que a cornole pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe um dia, o secretário Enoque crie na sua concepção de gestor da saúde que a responsabilidade dos povoados Curituba e Capigrosso merece mais respeito. A exemplo, a ambulância de Curituba nunca chegou, tem um carro lá, quebrou agora o pneu, falta tudo. Enfim, estamos lá off. Até do Celtazinho que prestaram serviço a Curituba. Então, Curituba parece que tem a situação que persegue a saúde da Curituba. É o negócio técnico. Eu acho que é que eu estou lá dentro, certo? Mas aí também, senão os conceitos já tinham saído também do posto de saúde de Capigrosso. Como isso não aconteceu, então também não é perseguição à vereadora. Até porque eu acho que é e tenho certeza, é ingerência mesmo do secretário de saúde. Infelizmente. Porque não venha me dizer que um técnico que está aí há cerca de três meses, cinco meses, né, colegas vereadores? Que nós tivemos lá dois meses fazendo visita nos postos e que esse técnico que chegava no outro dia segundo a coordenadora roda assim, amanhã ele está chegando. Mas do amanhã, do amanhã, do amanhã a Deus pertence. Então, é ironia? Deixa eu ver. Não, estou confundindo, senhor presidente. Não se trata de ironia. É porque, infelizmente, as coisas não são esclarecidas, não chegam, né, até a conta de dizer que aqui eu quero fazer teatro nessa tribuna. Longe de mim. Até porque se eu quisesse fazer teatro, eu não vinha para aqui, para esta casa. Eu ia procurar uma peça muito boa e estar nos palcos da vida em São Paulo. E, também, para ser artista, eu procuraria redor, que é potencial. Então, também, não quero ser artista. Eu vou fazer no meu papel que aqui o plano me concedeu. É assim que eu quero que seja e que as coisas precisam ser mais esclarecidas desse calendário. Quero aqui parabenizar seus vereadores pelo comparecimento hoje lá no plenário, lá no... O lado sobre o negócio dos terrenos, né, foi a maioria quase do discurso. E está bem claro que o promotor, né, deu um prazo de dez dias para que fosse resolvido, né, fosse resolvido áreas determinadas do lote, como também a igreja, a praça, essas coisas, tudo tem que ficar para ter dez dias. É, que é o Brasileiro que já estava a parte do negócio. Ele vira a mão da terra para continuar o recadastramento, né, para continuar o recadastramento e depois de se entregar o título, né, e depois, em seguida, a pessoa faz o navar, né, de construção para começar a construir. Então, essa volta da gente que vem dentro do trato espero que agora tenha certo. Foi a resposta que eu disse que essa semana nós vereadores dará para as pessoas aqui presentes. Passo para ela por dia. Vou dar uma vez que se você vota, a senhora vai estar para que? eu vou dar uma vota aqui. Uma paróvel da Luciana. Sr. Presidente, colegas vereadores, público aqui presente, boa noite, confesso que até satisfito, né, a Câmara, posso dizer, quase voltada, né, que se o público que está lá fora entrar, a Câmara fica voltada. hoje, eu tive em Canindéu passei a tarde, eu tenho alguns comerciantes e alguns comerciantes até me perguntaram, é, não ia suar, vai ter suar para hoje, é? Por conta dessas, infelizmente, dessas demissões que estão tendo aí, e o povo que é imediato achatando alguma posição, a vontade de alunos, é que a gente amanhã já chega e Cássio Prefeita. E a gente sabe que pacificação do prefeito não é assim. Criaram aí um monte de grupos que o pessoal é tão político quanto nós. Não tem o cargo que um dia pode até, alguns deles, ter o cargo de vereador e resolver o tamanho da responsabilidade e o poder de vereador até o ponto. E se resume, e que vai, nós temos grupos aí que são mais políticos até de nós que por que você mentira esse prefeito que aí não está prestando, e que o Candé recada 14 milhões, a gente viu hoje num determinado lugar ali, como falou o nome, que o cidadão chega a dizer que o Candé recada 13, 14 milhões. E não é 13, 14 milhões. O Candé vai fechar uma média esse ano de 9,7 milhões a 800. Isso é o que o Candé vai fechar entre os dois meses. Quero até corrigir a vereadora Ivone aqui, em relação a esse FPM, não é certo isso. Há uns grupos, algumas pessoas estão dizendo que todo mês o Candé vai recadar a mais 400, 500 mil. Segundo a informação que eu tive de outras pessoas, por isso que não é bom a gente nem levar isso ao público ainda, é que o ano que vem, no mês de junho, o Candé vai receber de todas as prefeituras que há 1% de FPM que aumentam vai receber em média 400 mil em mês do ano. E no ano de 2016 uma média de 800 mil. E parece que a história verídica é essa. Não é todo mês como o pessoal está dizendo por aí em grupos. É bom que a gente é só para rever essas coisas. Porque senão o pessoal vai ficar dizendo vereadores, eu tenho que falar de vocês que estão sabendo. Não vamos aqui dizer que vai ter mais dinheiro do que o que tem, porque a responsabilidade é nossa de cada coisa que a gente fala. Então vamos procurar saber, colega vereadora, e vamos a gente passar certeza para o público. E no mais eu queria aqui dizer que estou muito triste. Estive hoje com um determinado secretário e falei para ele uma preocupação. com o pessoal do interior e eu sou do interior e se aceita, aceita que tem gente hoje no interior passando nos animais. Então o que importa é muitas coisas para vocês. Agora a água é vida. A água é importante. Eu que tenho um caminhão aí e andei colocando algumas carradas de água mas eu posso contar uma, duas ou dez. Agora mil e quinhentas, duas ou três mil eu daria a noite e evidentemente não pode. E tive até dando algumas opiniões e ideias para ajudar. Tenho ideia, pode ter três ou quatro mil externos cadastrados mas acho que a real é em relação ao valor que se paga hoje quando sai um cheque aí que pagar o último mês se pagar o último mês de julho. Então os outros três meses estão atrasando. eu acho que um valor muito alto para a quantidade de água que se coloca. Então acho que o prefeito junto com o secretário junto com a comunidade de autores tem que sentar e acho que 300 mil é muito dinheiro ao pouco de água que se coloca em Canté. Há setores aí que tem que tem carro na prefeitura de água que poderia abastecer. Há escolas aí que tem caminhões específicos dados de vergonha para mais seis e isso aí é cortar ele a garros. Se o ano que vem eu acho que esses garros não era para se cortar nesse ano esse ano como nós sabemos eu tenho a ideia que eu perco de um centavo de prefeito eu estou fazendo alguma coisa errada ali mas teve um antigo eu até fiz sabendo demitir 25 pessoas no hospital aí eu pergunto essas 25 pessoas trabalhavam ou não trabalhavam? Porque se tinha 25 pessoas trabalhando e agora demitiram então vai faltar gente e vai fechar o hospital em relação à saúde havia opinião de seis meses para cá a saúde de Canibé realmente piorou muito a bigor espiritual esse tipo de PSF hoje tem uma certo e o posto de saúde lá está em reforma porquanto de um ser que acabaram o fogo lá e sabe e então tinha que ter uma reforma o deputista está os seis vezes sem trabalhar primeiro porque não dava pensão e depois para completar como eu já falei muitas vezes aqui roubaram o compensor mas já foi comprado o compensor só que para estator segundo secretário só pode estar lá o compensor nessa sala quando terminar essa reforma e segundo o empreiteiro que é uma pessoa muito conhecida minha ele se comprometeu até o final do ano a entrega essa obra até o final do ano a gente pode dizer que já é amanhã e o mês que vem deve não então se você se perguntar os vereadores não estão nem preocupados não tem muita gente aí que comenta você não tem ideia do tamanho da preocupação de cada vereador aqui não fala só o que não fala para cada um dos dez que estão aqui junto comigo a responsabilidade nossa é grande porque o povo todo dia está se perguntando o que é isso e nós estamos com a renda atrás disso agora cabe ao prefeito demitir colocar pagar não pagar se ele não pagar ele vai ter que dizer para onde dia ele foi agora não é amanhã ou depois que a câmara vai se juntar e dizer não vamos tirar o prefeito chegou os balancetes é uma boa notícia seu prefeito vamos olhar vamos fiscalizar que é nosso papel nosso papel é fazer indicações fazer requerimento e fiscalizar o que é o público então se tem alguma coisa errada o futuro vai se dizer o futuro vai se dizer e é responsabilidade nossa mas é isso não é vereador bonito agora a gente agir na emoção pode agir na emoção vereador político qualquer pessoa que tem um cargo público ou empresário ele não pode agir na emoção de 1 e 2 ficando dentro tem uma média de 27 a 30 mil pessoas habitantes se resumindo em 20 mil eleitores se não me engano então uma parte quer que a casa caia outra parte não quer que a casa caia que política é isso então nós como políticos vereadores nós temos que pensar muito antes de tomar uma decisão vamos pedir algum prefeito para ver qual a explicação que ele tem em relação a essa direção estou sabendo que até o final da semana se pagam as pessoas da Easy Drive parece que é o último mês de virar e o mês que é a semana que vem se paga o restante do CC boa noite muito aqui o que é o último que é o último que é o último Senhoras e senhores Gostaria de saudar e cumprimentar meus colegas Milhão do Presidente, vocês que fazem o trabalho Presente, o plenário presente Sauda a todos Realmente Eu estou pegando um gancho da palavra Com relação aos terrenos Eu acho que eu saí Hoje eu acho que todos vão sair Um ano de 8 anos O professor que já pensou Nós saímos de uma hora Eu acho que agora Agora sim Se essa questão Tivesse acontecido Como muitos de nós queridos Que foi dado pela equipe Trabalhou muito bem a equipe Cabeça da Portonha e aqui está agilhando A equipe de cadastramento das 12.304 famílias Que eu sempre disse aqui nessa tribuna Se tivesse dado O prefeito tivesse dado Mesmo naquela época da eleição Não ia fazer com isso Porque as pessoas Não estavam fazendo favor Aliás, a gente está fazendo favor Porque a gente estava cansando a documentação A equipe de Deus está fazendo favor Na realidade, o favor Trabalhando a lei Trabalhando a lei E quem quer para avisar as pessoas Porque receber seus tomos Parabéns, não sei Mas se tivesse Naquela época O ministério que não tivesse segurado Nós já estávamos bem caminhado Mas hoje 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 com certeza Eu sairá tranquilo Como já foi falado aqui para os colegas E eu quero pedir Ao senhor Zé Eu já mandei um recado Para o presidente Hoje Nós vamos Presidente Nosso presidente Assim que a grande município Qualquer um de nós localizemos E eu quero pedir a vocês Eu vou mandar mensagem para todos Se vocês estiverem aqui na cidade Já que nós Apesar da população Nós não fazemos nada Algum acessor Alguma meninuia Mas o que há desenfeito Com esse município É graças aos vereadores E eu percebo Nesses dois anos Que estou aqui Que quando a gente se esparça Vai um tempo Um canto para outro E quando a gente vai ao prefeito Geralmente eu vou O vereador Rio do Vale O Francisco do Vale A gente consegue algumas coisas Mas às vezes Fica a palavra Vem com a vida Mas quando se vai A bancada Os vereadores todos A gente consegue as coisas Então assim Eu quero Ele teve comigo realmente Ele deu a explicação Que deve dar a explicação Para todos os vereadores Que eu lhe expliquei Basta a explicação Para todos os vereadores E a situação Não é boa A situação Que é realmente Apesar de ser 9 milhões e 700 mil Vem salve Onde pessoas também Ficam na rede Há que a ideia Do 13 mil gente Tem um mês Que eu meto 13 milhões Mas tem 507 mil A média da minha história É de janeiro Até dezembro É linear Aí você vai ver o grau E você vê Você trabalhou Tem um mês Que eu recebe 7 milhões E você Com só o devedor E ali no mês Que você Se repõe Mas a média Que saiu Deste ano Porque ficou Tudo certo Na aula de sessão E eu esteve em minha casa Porque eu disse Que eu sou Que sou Rapidamente Os corpos Mas nem é só O Brasil todo Quando pode ser Alguma coisa Se faz de ano Os coitados Que estão trabalhando Justamente se trabalhando Repara se corre Quem está em casa Pro acordo Não corre Corre quem está trabalhando Isso eu sou contra Porque eu acho Que as pessoas Tem que A gente tem que Começar a reajustar Aí foi o que passei Para ele Deve ter em minha casa Foi um discurso aqui Ele me apresentou E eu agradeço Que as pessoas Acusam Por esse palaceto Que é uma obrigação Que o município Mandar também E nós vamos ver Inclusive Para você Não se agradeça Perdoa ainda Porque o nosso Adigo Vai estar aqui O celeiro Vai estar Com os vereadores Que é suficialmente Então que todos nós Também passamos Os olhos Nesse palaceto E vimos Realmente Aquele que ele Passou para a gente Aquele que ele Passou para a gente Que estava assim Para a gente agora Se realmente Com o que ele passou Realmente Para mim Para o vereador Luciano Na questão do soldado E realmente Quando você Está no tempo E você sabe Que a folha de pagamento Dos efetivos É 4 milhões de reais Você Se choca um pouquinho Mas é A folha dos efetivos Segundo a informação É 4 milhões de reais Claro Que nós vamos Para você entender Você vai poder falar Para o que 3,5 Não é não Não é não Eu acho que é 3,5 Porque nós temos O que eu sou É efetivo É efetivo A gente começa Com valor E anualmente Nós vamos adquirir Valores Afinal do nosso Carro E ali Nós vamos ver agora Nós vamos Se deturar Com a situação Realmente atual Então Eu vou dizer a vocês Que a gente agora Terminando Essa Esse Que eu acredito Hoje Né A parte dessa Aniqueta Vamos resolver O que é nosso terreno Vamos ver se a gente Vai a ele Bom Então deve estar Mas que a cara é de óbvio Todos nós Pregadores Vamos lá Para pipir Que nesse reajuste Que o reajuste Tem que ser no próximo ano Concordo que esse ano Não era para se mexer Nada Porque eu Linearmente É 9.700 mil E Claro Não estou dizendo Que fez coisas erradas Você tem que ajustar a casa Você vai passar de um ano Para o outro E você tem que ajustar De pôr as contas Da prefeitura Você entra com Trabalhada No chão No chão No chão Você não pode Entrar E eu espero Estou esperando Que todas as dívidas Do livre de pinteiros Dos contratados Do CC Que sejam pagas Antes da de ar do ano Porque se a gente Assumir essa casa A partir de janeiro Com dívida Será dívida aqui Se você está Reajustando tudo agora Para você colocar A casa em que Não ajuste que amanhã Nós assumimos Essa casa E se está aí A gente vai criar Essa empresa no chão E os primeiros Do ano desse ano Passaram o ponto na dívida Então eu acho Que nós também temos Ficar atentos a isso Mas Voltando à fala No reajuste Que vai haver No próximo ano E ele já Passou para mim Todas as empresas Tudo Vai ser 40% De todos os Dos pontos De trabalho Estudado na prefeitura De todos os setores É que o ano Vai ser aí 40% Mas eu quero pedir Aqueles meus colegas Eu sei que O Luciano já falou aqui Em relação a água Em relação ao transtorno Né Eu vim esse final de semana Quando o parlamentar Estou Num cumpri a aula Com o Iquianino Lá dentro Que o senhor levagou Mas Porque eu me apeguei Ao meu amigo O filho que se estovei Que é um milhão E pedi que eu contasse As duas aulas Porque eu me ligava Aí você 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 Aqui no telefone Ah Eu estou Aqui no telefone Quando você Aqui no telefone Nossa Mano A pessoa chorando Eu tiro o rei Estou indo por ele Dez saquinhas E as vagas Não tem aula Pulei na barraca Só valeu Levei no álbum Aí você faz o que? Você passa o final de semana Triste Você tem que Estar ligando Para os amigos Né Porra lá Vai no acertamento Na casa Se eu vou Entregar uma Carada Como eu vou Entragar É uma coisa Tão Tão Assim Tão Sabe Tente ligar Para tudo isso Não consegui Aí eu disse Menino Você Pelo menos quem tem Coração eu tenho Eu me sinto assim E aí Eu queria Que nós Eu aprendi Que vai Aventar Todos os aviadores E o rei A gente vai 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 Mas o resto De próxima semana Para que Não diga Nós somos Quatro anos Inverno Nós temos Inverninho Agora Mas nem Fala Galavada Todo mundo Sabe Isso Nós somos Quatro anos Certo Então Para que Vamos Para que Você Entragar A História A Se atras A 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 pra ajudar na saúde, pra levar a ajuda, mas ninguém procurava pra gente. Nesses dois anos, pra votar, como agora estão procurando. Você vê, né? Então, assim, era nós, quando nós nos unimos, os barracos da praia, nós nos unimos pra 9% do São Romário, nós nos unimos, aliás, nós conquistamos as coisas, nós impusentamos essa atrichação, que trabalhassem e prova o que a gente, cada vez que a gente, o povo, as pessoas que nos procuravam. Então, vamos fazer isso, vamos nos impor a câmara feriadoria, pra que esses 40% não sejam criados da Transtop. Transtop é a empresa que contrata-se o serviço. Então, vou ter tudo, mas que não tirem da Transtop, e isso, inclusive, é errado isso aí, mas eu acho que numa voz só, né, é preciso que todos nós nos unimos e pedimos isso aí. Então, é isso que eu queria falar, queria também dizer isso aqui, na última sessão, né, gente, e tava discutindo ali em cima, dos nossos governantes sobre eleito. Hoje, o Estado, o Estado vai ser governado para o Rio de Janeiro, mas não está governado para o governador do Rio de Janeiro, é o questão da segurança. Então, eles vão se preocupar, eu quero transmitir isso aí, a gente, entendeu, o gestor, é o prefeito do Estado, a gente chega lá, o seu prefeito é o prefeito, a situação, que eu não entendo, não é o prefeito do Brasil, é assalto e fogo, como se não é fogo hoje não, porque eles vão viver aqui em casa e de amor. Fiquei arropando um óculos aqui, e arropando um óculos aqui, vai ser, quem? Não vai sair, quer dizer, se você for para uma passeada, às vezes o ladrão vai lá e toma água, porque eu uso demais, eu sei que você é vítima da sua trabalhada. Então, eu acho que o governador, ele veio também, ele veio, eu acho que uma boa conversa, tudo com o governo do prefeito, até na outra. Então, nós colocamos, óbvio, a Frija André assumiu essa casa, já disse aí a coisa que vem, você é parceiro, se casse, eu senti, né, que tem uma preocupação com a, quem fez por você. Aí, óbvio, vai ter medo. Agora, o senhor vai ficar, o senhor vai ficar na comunicação, sobe na aula, sobe, não continua. E eu sou extremamente forte. Vocês viram que eu nunca mais fico na aula. Só que eu vou. Nunca mais fico na aula. Tem as resolvações, em teste. Vou a ele, o que eu sinto, vou a ele ficar assim, no futuro da menina, e a partir de janeiro, se precisar, e elas falam, não, vamos se chamar. Se eu sentir, se eu sentir uma preocupação da turma, de gente, ou por exemplo, que eu mandar até 2016, dava pelo povo, 5,2,2,2,2,2,2,2. Não foi o meu, mas foi dado. Também tem que ser respeitado do que é o que eu fiz. Também tem que respeitar o que o povo está vivendo. A partir de janeiro, peraí, óbvio, você foi naquela empresa dos vereadores, eu sei que vocês vão terminar do céu. a partir de janeiro, vamos inventar, óbvio, 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 óbvio. óbvio, 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 óbvio. Quero, seu Presidente, neste momento, falar um pouco dos carros bíblicos, de Canisela. O interior, a gente sabe que o povo do interior merece uma atenção especial, e quando, na verdade, as pessoas do interior, estão sendo abandonadas, pela administração atual. Percebemos, um cidadão que mora lá na barra, vão me ligar na semana passada, dizendo que nenhum daqueles moradores, que são poucos, estavam tendo água, todos por seco. Em seguida, eu liguei para o setor da água, e que me informaram que essa água chegaria até ontem, e quando, na verdade, a água não apareceu. Então, a falta de respeito nesse caso, é grande com o povo do interior. E com o povo da cidade, claro, que nós pedimos ao setor competente da água, que faça seu papel, que faça seu trabalho, e que leve água até os interiores, porque é o mínimo que o povo do interior precisa de água, se a água não está chegando, imagina outra coisa. Então, fica aqui, o meu reposto, por exemplo, em relação à situação de água, e que a seca ainda está chegando, por incrível que pareça, ainda não secou. A seca está chegando, e no momento desse, a administração atual não mandar, é verdade, uma carreira de água para um cidadão, que fora, lá no final do município. Isso nos deixa triste. E nós, vereadores, temos cobrado muito. Hoje, cheguei no Fórum de Canindé, uma senhora, parece professora do município, olhou para mim e disse, vereador, o que é que vocês estão fazendo na Câmara? Que o município de Canindé está acabando. Por que você não tira esse prefeito? É como falou o vereador Luciano, atirar o prefeito, não sei chegar em tirar não. Se fosse, eu já teria tirado, é carro do braço, lá para fora botar outro. Mas, porém, tem todo o trânsito, tem uma lei, nós temos que obedecer essa lei, nós temos que sentar, ser reunidos, como é que sempre seca, para ver a se legalidade, se já está o suficiente para atirar, esse prefeito que está aí. Mas, eu falo o que o vereador Ivano falou, vamos deixar ele aí. Ele ganhou a eleição para 4 anos, agora vamos cobrar, para que o município de Canindé é melhor. Vamos cobrar, para que ele faça por Canindé. E tem 11 vereadores, competentes para fazer isso, tem 11 vereadores, que tem conhecimento. Quero, seu presidente, também, falar um pouco do comércio de Canindé. O comércio de Canindé acabou. O comércio de Canindé não tem nada. Eu só ouço falar, que o outro truco do comércio, vamos fazer uma parada aí, para reivindicar melhorias para o município. Eu estava percebendo esses dias, que as pessoas que saem, que compram, de vinhos, de 66, não aparecem nesta casa. Será que esse povo não é de fora? Porque o dinheiro está circulando. Esse povo pode ser de cidades, e que nós estamos viajando, que a turma de Canindé está trabalhando. Então, isso é uma coisa boa para os vereadores. A gente vai investigar, a gente vai fiscalizar, e saber se, realmente, o dinheiro está circulando na cidade. Porque quando tem 500 funcionários que saem, a câmara é isso. O povo vem para cá reivindicar. O povo procura os vereadores. E essa turma foi demitida no Reciclamento de Ação. Pô, tuas perdidas. Rapaz, eu saí, perdi meu emprego. E os outros? Se tem 600 pessoas. Né? Quero pedir também, senhor presidente, a administração atual, essa questão do Bolsa Canindé. O Bolsa Canindé tem 2.500 pessoas em Canindé. O que é que é para circular no município 500 mil reais? E quando, na verdade, esse cliente também está circulando. Estava há pouco tempo conversando com uma mulher, o vereador Adriano, e dizendo o seguinte. que fizeram esse cartão, que eu acredito que melhorou um pouco para o beneficiário, mas piorou para o comércio. Porque eu não sei se centralizassem de um lugar para pagar, eu esqueci de ir lá dentro do município, que é o cidadão pedro do dinheiro aqui do clube, construindo outro ginagem, e indo para o comércio, indo para o mercado, né? Indo para a farmácia. E esse cartão, ele pode sacar o dinheiro dele em glória, que ele pode sacar o dinheiro dele em Itabaiana, em Aracaju, e que o dinheiro não está circulando. E são 500 mil, e que o comércio está seguindo esse efeito, esse dinheiro não está pagando. então eu acredito que, já que a coisa não está andando, está sendo bom para um, ruim para outro, depois eu só vou contar para os dois, que esse cartão fosse recolhido, que as pessoas recebessem fila. que o dinheiro não tem segurança, arrume o segurança e bota no dia, paga um eixo de segurança, e um dia, será que o que acabou fazendo parada é um eixo de segurança? É? Eu acredito que tem como melhorar muito a situação. Agora basta pensar, basta parar em ganhar ideia, e saber o que está errado, que a coisa está errada, e vai ficando pior e o cara calado, não tem nada, nem de citador, nem de que está ruim, e quero mais uma vez cobrar mais a presença do povo aqui nesta casa. Se bem que na semana passada para cá, melhorou o povo, mas precisa mais. Eu estou vendo hoje, pessoas que elogiam a administração até o ano passado, ou até meiais do ano, não sei, que hoje já está falando mal. Eu lembro que em março de 2013, eu fiz um questionamento aqui, certíssimo, fazendo cobrança ao prefeito, dizendo as inverdades que estavam soltando o canteiro, e quem ainda permanece. E que no momento, duas ou três pessoas saíram na rua, dizendo que eu era doido, que eu estava errado, e que a outra gente já estava prevendo o futuro. Mas é isso, a gente tem que trabalhar a atenção no futuro. E que eu sabia que a coisa ia dar certo, que eu quero viver certo. Teve até pessoas, que se pronunciam em alguns meses de comunicação, e disse, aqueles que estão querendo ser candidato a prefeito, tem que ter errado. Não é? Aqueles que querem ser candidato a prefeito candidato, tem que ter errado. Eu acho que não. Eu acho que aqueles que estão querem ser candidato a prefeito candidato, querem viver certo. Aquele que pega a matéria da prefeitura, não pega a pedaça de gambada. Que pega a coisa certa. Que não tem a casa para arrumar. Que a administração, essa história dos políticos, chegar, vamos arrumar a casa, a casa vai se arrumar. É só enrolação. Porque é o que o prefeito passou quatro anos e fez, e que ele responda. Algumas coisas, claro, que o gestor que assumiu vai responder, mas muitas coisas que o prefeito passado, que responda. Por exemplo, ele assumiu o que? O INSS foi parcelado, mas nada. Então a casa já estava arrumada. Precisou de quê? Fizeram um compromisso combinado, segundo a administração, e que ele assumiu o valor do INSS. E o que me parece, não sei que está pagando. Não sei se também me apagou de pagar. E que as outras coisas, era para ser feita. E que está aí. Tudo sei fazer. Então isso me deixa triste. Eu acho, acho não. Nós, vereadores, tenho a certeza que nós estamos aqui fazendo um trabalho sério. Querem viver sério. Não querem viver errado, não. A eleição passada agora, para deputado, claro que eu tenho deputado diferente. É democracia. E não poderia votar no candidato. Até porque eu vi que não seria a propaganda. Né? Votei em candidato que eu vi que estava certo para candidato. Votei em João Daniel, em vez de dar certo. E votei em Cuxa de Ribeiro. Não votei no governador. Votei Eduardo Amorim. E estamos aí. Eu acho que a política é isso. É que cada um tem seu pensamento. E no momento certo, esse pensamento, eles se unam. Para fortalecer. Pode ser, tem outros vereadores. Mas todos formam. Se realmente daqui a pouco, dizer, vamos fiscalizar o município de Canindé, todos os dias que entram aí têm acesso. Secretaria, prefeitura, qualquer setor desse aqui. E secretário nenhum, é fechar a porta. E a gente entra. Eu lembro que ano passado, fiz um filme no hospital do Canindé, que até hoje está do mesmo jeito. E pessoas ligavam ao perfeito, disseram que eu estava errado. Que não era por aí. Que eu estava precipitado. E que a gravação está no ar. E está do mesmo jeito. Chegou lá aquele menino auxílio, que não apareceu mais na sessão, e se escondeu e disse, velhador, precisa fazer isso. Precisa. Que a coisa pode todo o mesmo jeito errada. Menor foi lá, filmar e votar e dizer, ó, agora está bom, agora melhorou. E dá meu discurso ao contrário. Mas enquanto melhorou, não. Tem que criticar, tem que reivindicar o direito do povo de Canindé. E nós estamos fazendo aqui, em nome de algum grupo, sem essa tribuna, para estar fazendo publicagem. Ou para ninguém, está me pedindo para falar aqui. Isso é uma posição minha, e do grupo que eu tenho. Eu acho que é isso que a gente tem que ser feito. Temos que fazer aqui política. Temos que trabalhar em prol do povo. O povo de Canindé, só no resto eu apresento. A posição da Câmara de Vereadores. Pelo prefeito, ele não tem mais o que ouvir. Arraia o tempo todo, só a mesma coisa. As invernidades reivindam a encaminhada a São Francisco. Quero também falar um pouco, seu presidente, da segurança. A escolha base. Hoje veio pegar um cidadão aqui, ó, de Canindé, em frente ao grupo aqui. Colocaram dentro de um carro. Não sei se foi para sequestrar. Não sei se tem dinheiro. Mas se ele levar até, já topar a perna no duro. Chegar, tirar toda a roupa, o cara for só de coelho. Exalto a dona da letra. E seguir o carro para o carro. Então quer dizer, tem dinheiro no centro de Canindé. Precisamos, cobrar, da administração do prefeito, como ele votou no governador, que eu ele, em São Jacos Barreiro. Segurança para Canindé. Canindé há muito tempo, que a gente sabe que é uma cidade fronteira, que preste faz segurança. Vamos fazer uma comparação aqui rápido. Se fosse redondo, tem 22, se é para fazer a segurança lá. Canindé tem que ter 40. Se fosse redondo, tem que entender. Canindé é fronteiro, com Alagoas e com Bahia. E nós somos seres humanos. A gente não pode estar aqui sem segurança. Nós pagamos impostos de carro para isso, para que a coisa aconteça. E quando a coisa não tem um gestor, como isso pega lá no Rio daqui, bem como na gestão passada, na sessão passada, que quando a gente não tem gestor e não tem curso, a coisa é bagunçada. A gente percebe aí, essas pragas da SMTT, a turma quebrando, porque não tem um gestor administrado. A gente percebe, que está tudo bagunçado, tudo quebrado. Inclusive, fiz uma gravação com uma amiga federal, e nós colocamos para a pessoa ver o que está acontecendo em Canindé. Tudo quebrado. Mas o vereador viu disso, bem certo aqui, não tem gestor. Se tivesse a coisa é diferente. Se tivesse a coisa, caminhada não consegue. Mas está aqui, senhor presidente. Meu recuido. Quero também neste momento, só um pouco sobre isso. Agradecer a todos os vereadores, lá no Ministério Pública, onde agora os terrenos, acredito eu, que agora saem. e tenho três dias, né, pra coisa acontecer e aprender a passar. Muito obrigado. Agora... Pois não. Pois não, Pau lá, chef, aqui é... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu acho que hoje, só essa minha posição de hoje, acho que tirou uma cara nas costas da gente, né? É assim, a gente tá com aquele ar de interesse cumprido que a gente já fez atrás de serrena, na Ponteirinha. E empurra daqui, empurra dali, enganaçamos com o ar de manhã de ouro, mas eu acho que hoje a gente teve uma reunião lá muito positiva. Então, quero aqui deixar essa palavra aqui do vereador Bonil, que contribuiu também com essa que acontecia, essa entrega de terreno. Eu pedi um traço só para tentar fazer a salada melhor das ruas e determinar as quadras em todo mundo. Como já tá feito o cadastro de 90% do pessoal, agora é só entregar e cada um fazer a sua construção, quem tá com seu direito esperando. Quero aqui também falar um pouco com todos os vereadores, a minha vereadora geral falou sobre a água. A água hoje é o bem precioso da gente. A gente tá falando de todos os problemas que a gente tá vendo aqui no Brasil. E assiste, acompanha as redes sociais, vê o problema sério que tá acontecendo em São Paulo. E quero mais dizer a vocês. Eu faltei quinta-feira aqui na sessão. Eu fui pra um congresso de Almeida, meu ver, sobre o Rio São Francisco, o Instituto Chico Mendes. Eles estão criando um conselho do STM Rio. Isso é o Instituto Chico Mendes, é o que toma conta das preservações da nascente do Rio São Francisco. Então, o cidadão lá, o presidente, até quero dizer que lá, na hora que eles foram formar o conselho, foi indicado duas cadeiras pra um poder do Rio. No caso, Prefeitura e Câmara Municipal. Se a gente não vai lá representar, a gente não entra em conhecimento do que vai acontecer nessas reuniões que eles vão fazer. Então, ficou dessa forma. A Prefeitura vai ficar com a cadeira titular. E a Câmara é ponto supremo. Vai ser representada lá também com a cadeira. Então, por que que a Prefeitura ficou com titular? Quem tava representando a Prefeitura lá, pessoal, é aquela bióloga que já fez. E ela é bióloga, é da área, já vem acompanhando esse processo há mais de três anos. Já deu conhecimento. E aí, quando foi lá que eu decidi lá, eu aprendi a ela assim, ó. Se for você que vai ser indicado pelo prefeito pra representar o município, eu concordo com você ficar. Agora, se ele não vai colocar outra pessoa, a Câmara que a cadeira dela é um titular. Porque quem vai, no caso, participar das reuniões seria eu, que eu vou ser titular. Mas como não vai ser eu, presidente? Na Câmara que indicar uma pessoa vai representar. Viu? Então, e aí, cara? Quando ele tava lá nesse gresso, entrou um rapaz lá pra dar um discurso sobre o Rio São Francisco. Ele era aqui de Traitú, de Alagoas. Esse cara percorreu lá na Câmara do Rio São Francisco até chegar da Foz. Ele contou uma história que a gente é, do grande dever, que tem o cimento do Rio São Francisco, que tá montado e chorando dentro da situação. Passou aquela nascente que ele se tá cercando. Ele disse que é verdade que ele tá cercando, mas são várias nascentes. Só é aquela, não. Só que a situação se limpa. Os rios do Rio São Francisco são os afluentes. São aqueles rios que a gente joga água com o São Francisco e dá esse montante de água que vem pra aqui, pra Canté. E pra todos os acidentes. E ver ele. E ele, se o problema todo, que o povo não se preocupa, porque hoje a gente sabe, a preocupação maior é dessa transporção. Não sou um plano de transporção, não. Eu sei que vai beneficiar muitas pessoas. Agora, eu acho que antes da transporção, teria que ter feito a revitalização do Rio. Porque ele tem esse próprio combustão. E o que é tão gastante na transporção, eu acho que um terço, o Rio, tava vivo. E a gente ia ter água, eu acho que até pra os negros que deram, que a gente não sabe ainda ter essa água, não. E pra os filhos da gente, não. Pela situação que os negros estão tornando o Rio São Francisco. Ele disse o seguinte. Passou, veio navegando. Sempre tem local, viu, que ele disse que tá navegado. E a previsão, se não chover, daqui até o final do ano, a previsão que vai ter local, que não vai passar. Nem a canoa do emprestador. Pra você ver a situação do Rio São Francisco. É porque assim, a gente vê na televisão, ele não gosta do tudo, não. Mas quem vai lá pra ver a situação, esse cara, é o representante do Conselho. Ele teve visitante, ele disse que o ano passado esteve lá, na serra da Nascente do Rio, e ele viu a situação. E por que que eu tô falando isso? Tô falando porque eu acho que todos devem se preocupar. Porque a água é o bem precioso que a gente tem. E quando se fala, que nem eu me puxar no gancho aqui, do pessoal do interior, você imagina a situação. É que tá vindo aqui, com esse problema financeiro, e o pessoal lá preocupado com a água, pra viver e pra os animais. Então, tô falando isso só pra justificar a minha ausência onde eu tava, e a preocupação que todos nós já devemos ter com o Rio São Francisco. Viu? Quero aqui também falar um pouco. Eu tive... Tá tendo um problema com aquele pessoal, já falei aqui. Os carros se trocaram com o município. Eu... É o pessoal que leva pra Caju, o pessoal leva no Diárez. Tem um amigo Araújo, que tá se correndo perto. Tem um rapaz no pé, que são os carros sublocados. Os oito não existem mais. Os oito pararam, né? Pararam em casa da justiça. Arrola aí. Quando eles pararam, estavam cinco meses. Atrasaram. E os outros continuaram. O secretário foi lá, o salvo começou, o professor enganou mais uma vez. E os caras continuaram. Com medo de perder a conta. E a risada não recebeu. E aí foi, foi. E agora tá com oito meses. E nada. Os caras recebem. Tive com o nosso amigo, o secretário é Nenê. Lá, o secretário de Finanças. Fui ir a falar com ele pra ver qual era a posição dele. E se tinha alguma solução. Aí ele disse, ouviu, soltar os três aí. Eu vou tentar resolver a situação deles. Não vou resolver tudo. Mas alguma coisa vai resolver. E deu certo, mano. Eu saí de lá feliz. Resolveu o dia de hoje já. Resolveu o dia. De velho, de curitura. Resolveu o José Aire, que é o transporte pessoal da M.P.A. Que dos outros, de santo aí. O que eu tava mais preocupado, era com o José Aire, que carrega a saúde da M.P.A. Que faz tratamento de câncer em Aracaju. Ele me disse, no meio, ele disse, eu não aguento mais, vou parar. E não tem ninguém queira fazer esse vício. Quem é que vai se desligar? Ninguém. Aí ele me disse, só vai rolar o seu secretário. Fui lá, falei com ele. Ele foi, se pronunciou e resolveu. Resolveu tudo. Resolveu tudo antes. A de Aracaju, falei com ele hoje também. Porque eu tinha bota de Aracaju também. Do bom, lá na outra terra que eu falava. E ele disse, eu falei, o mesmo processo que fez com os outros dois. Apagar a Aracaju também. Ele pediu a Aracaju até sexta-feira. Ele já tinha alguma coisa lá. Então, assim, a gente fica feliz para ir para trás de uma coisa e dar certo. Mas só porque a gente fica triste, porque a gente sabe que as coisas estão em burrão. Uma coisa que a gente sabe que poderia ter resolvido antes. O cara, na pressão. Então, quero deixar aqui bem clara a situação desse pessoal. Do segundo lugar. Graças a Deus, foi resolvido uma parte. A outra, agora, com certeza vai ter que ir para a justiça também, que não resolve. E esse aí, eu não consigo nem pagar, porque também, na verdade, eu não tenho por onde pagar isso aí. Eu tinha um fundo do lado que ele não está na secretaria. E aí, eu consegui pagar isso aí. E eu quero aqui também falar outras coisas que já aconteceram. Eu lembro que você participou comigo em uma reunião lá na promotoria, dos motoristas da saúde. Foi resolvido também. E aí, graças a Deus, e graças a gente, foi lá atrás do motorista da saúde, para colocar no contra-chefe. Eles estavam pagando daquela forma. Um mês pagava, passava dois sem pagar, e aí o carro perdeu até o controle de quem viajava. Então, isso aí foi algumas questões que a gente foi atrás e conseguiu resolver. Quando a gente vai atrás e consegue resolver, a gente fica feliz. Porque ele está resolvendo um problema com o pai e o família. A gente sabe que a situação não é fácil. Então, quero só dizer aqui, quero aqui falar também, a verão falou aqui sobre administração. Achou que perdeu aqui o funcionamento dele, que isso não era hora de tirar o funcionário. Eu também concordo. Mas, tem um outro lado. Diz, diz ele que o prefeito disse que é para regularizar a situação. Apesar que eu acho que a situação que está aí, nesse âmbito, ele não consegue resolver. Se a gente fizer um levantamento rapidinho aqui, uma matemática, a gente vê que é difícil de resolver a situação. Também é um pico três vezes. Também é um pico três vezes, é um milhão. Então, se for lá, dois. Mais um milhão. O funcionário tem mais dois. Mais um milhão. Isso é o que a gente sabe. Isso é o que vai ser certo. Se é uma conta rápida aí, tem mais de cinco milhões de almoço. Então, eu acho muito difícil, porque... Não estou sendo realista. Porque a gente vê a matemática. Então, se ele conseguir regularizar essa situação, acredito que ano que vem não vai ter tanto sofrimento. Então, se ele resolve. Se ele precisar, por alguma ajuda, no transporte, falar que é a minha área, como eu já me sei, tem a medida da administração. Se precisar de mim, estou à discussão. Agora, o povo se desfila, parece que ele acha que a gente quer tomar conta das coisas. Não, a gente quer ajudar. Mas, então, essa é a minha posição. Mas, é, eu volto atrás. O preço, e outra coisa. O dia que ele estava entrando esse ano. A gente sabe que, então, se manter tudo agora no final do ano, para fechar as contas, é complicado. Não é fácil, não. Então, eu penso em seguida. Faltou, eu volto a ver a história. O colega Rio. Faltou o curso, faltou o administrador. Vamos chegar numa situação dessa, rapaz. E não é fácil, não. Aí, volta aqui e chora. Muita gente na rua. É que o vereador não faz nada. Ele diz, é, agora, fazer o quê? Na situação da exibir, eu vou entrar para ele, vou fazer o pagamento com ele. Não, o vereador não faz isso. O vereador pode, o vereador vai atrás de envolver as coisas. E todos aqui estão preocupados. E a gente tem aqui a reação das coisas que o vereador foi feito. Porque, na verdade, quando o prefeito está ruim, já estou com medo. Quando o prefeito não está bem, a curva vem para quem? Para os vereadores. Agora, se os vereadores ficam assim, para se usar, quer, por exemplo, o povo pode ser algum pau mesmo. Mas a gente não está, não. E outra coisa, é normal que o povo cobrou os vereadores. A gente está aqui para isso. Entendeu? Por isso aí, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Praça, pra que lado? Palavra da telemora. Rapaz, eu estou comendo quatro e azepã agora. Senhor presidente, colegas vereadores, eu volto mais uma vez, querendo saudar as duas crianças que aqui estão, a Tênison, filho de Alviedo e Luan Carlos, filho de Carlinhos de Chiara. Nossa mãe do Tênison sempre nos prestigia. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui, a água e fala, a respeito da segurança pública. Não sei se você estava na hora do assalto ao seu pai, mas graças a Deus, pra você não ficar organizado também. Nosso amigo Alviedo e tantas outras pessoas estão passando, né, como exemplo, do nosso amigo Peá, que hoje foi vitimado por um sequestro em pré-caribé. Infelizmente, né, graças a Deus, que ele ficou com a vida, que é o Efecota, mas a gente sabe que está ficando cada dia mais preocupante uma situação dessas. Né, em Curituba, né, sábado à noite, o menino vigilante, o Roberto, com muito sacrifício, financiou uma motozinha e foi tomado na chegada de Curituba, em plena, 6h20 da noite. Infelizmente, mais uma vez, de ação da polícia, que até então a segurança continua no mesmo patamar. Então, a coisa continua de mal a pior em relação à segurança pública. Nós já dizíamos aqui desde o ano passado, já cobravamos a questão da, realmente, da de um encontro desta casa com o secretário de Segurança Pública. Eu acho que nós precisamos reformar esse encontro e marcarmos uma audiência, seu presidente, com o secretário de Segurança Pública. Se o prefeito não for, mas que assim nós podemos ir, eu acho que é importante, mas que realmente que saia alguma ação desta casa pedindo segurança pública para a nossa cidade, porque está gritando e a gente está vendo que o caos chega a ponto da delegacia não ter gasolina nos carros para poder ir atrás do bandido. Assim aconteceu a semana passada aqui. E aí, outra gente volta com a parceria do município. Acontecia isso, mas já choveu um aninho? Acontecia assim. Onde eu era parceiro com a delegacia e dar gasolina aos policiais aqui, para que pudesse viabilizar, presenciei diversas vezes. Acho que aqui também deveria acontecer isso com a gestão de um aninho, que a responsabilidade do Estado é proclisar isso, que o governador é quem tem sua competência, sua gerência para fazer isso. Não tem que o município estar entrando com essa contrapartida, já que está montando o caos na nossa condição aqui, do próprio município não poder nem arcar com as suas despesas. Imagina assumir o do Estado. Mas parceria, quando o Estado não cumpre, para buscar segurança, que é direito de todos nós, também é possível ser feio com essa ajuda. Não vai quebrar ninguém enquanto vai viabilizar um encontro desse, de buscar ter um bandido que possa adquirir o bem de um ser humano que assim foi tomado. Então, é muito triste isso que nós estamos vendo dentro de Canindela. Falar da água, no passado, aqui já foi dito por diversos colegas, que era ruim, muito ruim, que não atendia contento, que tinha perseguições, que tinha isso, que tinha aquilo, mas a gente devia chegar. E agora, era o carro-chefe, que era o que se retirou, e eu volto a dizer, inclusive, era o secretário da pasta, ele, que podia afirmar e dizer que era bom. Eu, sendo que ele era ótimo, não era nem bom, era ótimo. Mas, ele acabou de dizer que hoje está gestando ele, o carro-chefe é a água. E eu até, no início, as coisas realmente tinham uma preocupação de que a água chegava até as pessoas. Mas, a seca realmente tinha uns seis meses, uns seis meses, que começou a ficar ruim, e agora piorou. Mas piorou muito, não foi pouco não. A situação está gritante, muito difícil, quem está na ponta lá do interior, vê isso e sabe o que está acontecendo, não chega mesmo de duas, três pessoas falam na minha casa, vereador, eu venho a gris, o carro-chefe é para a gente, vereador, eu ajudo a gente com uma carrada d'água, vereador, eu estou indo todo um dia lá e não sai do canto. Então, a coisa realmente está desorganizada, o setor de Aduil, você é desorganizado, a mão das pessoas ali, não sabe o que é que vai buscar, parece perder o papel. Não tem organização nenhuma. É muito desorganizado ali. Eu estive lá duas ou três vezes, fico indignada. A menina anotando aqui, parece que o computador já está na antiguidade, na era da pedra, nascada mesmo, nós estamos ali naquele departamento das águas. Infelizmente, é triste a gente saber que isso ainda está sendo anotado em um pedacinho de papel. Então, é horrível. Não tem organização. Como é que um fazendeiro, tipo Zezito, lá da Serra Grande, que tem que vir dia sim, dia não, a pedra de carrada d'água, deixar seus afazeres? Porque não tem o controle. Se tivesse, ela tinha que ser carrada de carrada d'água, ela já estaria aéreo da Serra Grande. Isso chama desorganização. Então, é um setor muito despreparado que está hoje, é o setor de distribuição de água dos carros rimpas. Então, a gente fica muito triste em saber que isso está acontecendo. Colégio Amonildo, a gente fica a se perguntar o tempo inteiro. O que vamos fazer com o nosso São Francisco? O senhor, ainda bem que foi representado esta casa, a qual eu gostaria, seu presidente, de pedir o senhor que ofícios como dessa natureza, que chegar até a presidência da Câmara, distribua para os gabinetes também. Se a presidência não pertencia mandar alguém na casa, os pedra de Deus têm. Eu mesmo não fui porque eu não sabia. Eu tenho interesse muito de participar das coisas. A senhora pediu só um membro, pediu sem membro e veio. Seu presidente, pediu um membro de indicação, seu dever e seu papel. Eu estou falando comunicar a tudo que chegar à presidência, restitua aos gabinetes, para que a gente tenha ciência da importância das coisas que acontecem. Até porque eu fiquei sabendo através do colega vereador Amonildo. Então, acho que é importante que nós também tenhamos conhecimento dos fatos, para que a gente realmente possa também participar. Como seria bom quem pudesse disponibilizar aí. E evidentemente que a Câmara, estando na sua potencialidade, quem quer, quem puder, se fizer presente. Mas se não sabe, não pode se fazer presente. Então, gostaria de poder impedir o senhor que ao chegar às coisas, ao gabinete da presidência, redistribua aos gabinetes também, que nós temos interesse sim. Então, o São Francisco, o velho Chico, o nosso salvador, para nossas vidas, vem maior a água. E a gente está vendo São Paulo, morrendo de seque, as pessoas aí tendo que armazenar água, né? E ainda secretários dizendo que não precisa. E a gente vê que as torneiras, nada, nenhuma gota. É só São Paulo que está acontecendo isso? Não, nós estamos aqui prestes a viver isso também, né? Porque a gente sabe que essa é uma realidade cruel, e que é o homem que o causou, e que é o homem que está destruindo, que é o homem que está assoreando tudo. Infelizmente, né? Bendito, bendito, como realmente fala-se, que se reflorestar todo o leito, claro que o São Francisco não estaria morrendo. Mas o que é que o homem faz? Desmata. O que é que o homem faz? Faz encostas. O que é que o homem faz? Chega dentro do rio e faz o que não deve. Joga dejetos, destrói toda a natureza. E essa é a realidade que a gente realmente... É preocupação de todos, né? A cada um que a gente possa fazer um trabalho de formiguinha, é importante que a gente possa ajudar os meios de achar mecanismo para que a gente possa salvar o nosso rio São Francisco. Então, eu gostaria de frisar, senhor presidente, que os balancetes também, voltando um pouco aqui a esta casa, como disse o vereador Adriano, que seja aprovado para ontem a questão das faltas de empenho. Porque o balancete ser adotado de empenho vai ficar muito difícil a fiscalização desta casa. Eu gostaria que o senhor realmente ressaltasse aí e me mandasse buscar o jeito que eles forem e tem a obrigação, já era para ter mandado junto, inclusive. Não sei por que viram separado. Não tinha necessidade de vir dota de empenho separada de balancete. Por quê? O processo já juntinho, a cada balancete, vir a dota de empenho referendando. Aqui vai dar um trabalho muito grande para a gente tomar isso, inclusive. Mas eu não tenho pressa e dá tempo tranquilo para arrumar. Quero a fiscalizar que é o nosso dever. Dota mentalmente. Aí volto mais uma vez a dizer à comunidade que tanto está nos cobrando. Cadê a CPI? Cadê a auditoria? É documentos que nós precisamos averiguar. Encontradas as coisas, faremos o que tem que ser feito. Vamos fazer dentro das normalidades possíveis, dentro do que é correto. Para não acontecer o que aconteceu na cidade de Cristinápolis, um colega velho doido que falaram comigo. Por um ano e dois meses, ele simplesmente conseguiu uma auditoria lá e na hora de pedir o prisma, o que aconteceu? Está frustrado. Porque infelizmente não teve provas com provatória. Então isso não pode acontecer em Calindé e não deve. Vamos fazer as coisas com o pé no chão. Vamos fazer as coisas com coerência. Vamos fazer as coisas com esclarecimento. Porque por emoção, ninguém vai agir. Ninguém sabe do que é o trabalho de cada vereador aqui. Cada um tem a certeza de quem tem seus interesses ou outro. se tiver alguma situação aqui ou posição chamada caça de ovo, assim como foi dita pelo meu amigo Messias Carvalho hoje, e eu dei uma risada e disse que não, né, fica rindo, pela forma como ele falou. Mas eu acredito que a caça de ovo aqui é o ovo de avestruz. É cura, ela não quebra, porque o ovo de avestruz, ela não pode jogar na parede e não é quebrar assim só não. Nós temos compromisso, compromisso com o que é vencido e ser feito. E esse é o nosso papel, e assim nós vamos fazer. Então a dois vocês, uma coisa só eu peço, um pouco de paciência. Porque fazer por emoção, esta casa não pode. Tem que ter responsabilidade. Então é muito boa noite e por hoje é só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.